Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, hoje eu vou estar respondendo 300 mil perguntas, 300 mil perguntas, cadê a moto do Riva, o que que aconteceu com a moto do Riva, o que que vai acontecer, qual que é o destino dela, chega aqui, vamos aqui com a moto do Riva, tanto vocês pedem os comentários, todos os vídeos tem 30 comentários, cadê a moto do Riva, o que que é, cadê a moto do Riva, aqui é 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 a moto do Riva, rapaziada, então a moto está ainda quebrada, a parte do câmbio ali, a gente não tem certeza se foi as engrenagens do câmbio, se foi o eixo ou se foi o rolamento, mas foi o câmbio, né, como que você quebra um câmbio de proposta andando daqui ali, o Riva, rapaziada, ele vai vir no GSCAP, no Marão, para buscar a Riva 600, e ele vai vir aqui no autogiro, para abrir esse motor com nós, é isso ou não era, cara? Então, isso aí, ó, o pai da criança, vai da criança, vai estar presente, na hora que a gente abrir o motor, a gente abre junto, vai abrir junto, é por isso, rapaziada, que eu não abri o motor ainda, por isso a gente não pegou para abrir, o Cauê queria ter desmontado o motor já, ô, barulho aí, meu, tá achando que a rua é pública? Tá achando que a rua é pública, rapaziada? Então, a gente não desmontou ainda, porque a gente vai esperar o Riva vir aqui, e ele vai desmontar com nós, tipo assim, ele vai ligar e falar assim, ó, amanhã eu tô aí, a gente arranca o motor do quadro, e espera o Riva chegar para ele, tá abrindo aí e ver, na opinião dele, ele acha que quebrou o eixo, ele acha que quebrou o eixo do câmbio, a gente não sabe, a gente vai ter que abrir, rapaziada, então, vai. Será que a pessoa em Riva, é a pessoa em pessoal daquele estado? Vai, 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 você não vai sair a voz não. É, 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 sabe que o Riva vai vir para São Paulo, vai vir para São Paulo, para pegar a Riva 600. A Riva 600, entendeu? Eu não sei o que aconteceu com a Riva 600, parece que quebrou também, né? Deu ruim. Parece que perdeu a compreensão de um cilindro, mano, não sabe de que funcionar bem. Tava falhando o camurador, eu tava acompanhando mais ou menos o canal do Mariano lá. Dois projetos... Deu ruim, mano. Deu ruim, viu? No caso, tipo assim, esse daqui eu acho que tá um pouco pior do que aquele lá. É que aquele lá é só parte de cima. É, que lá foi ali alguma coisa de carreira, alguma coisa assim. Esse aqui foi no câmbio, mano. Esse aí, esse brota grande, mano. Ele montou o motor inteiro, né? Guarnição, juntas, cabeçote, mano, é um trabalho danado. E tal, por isso que o Riva vai vir para ajudar a gente. É. Como ele já vai vir em São Paulo? De lá aqui é um peido. É um peido. É só que ele tá aqui. São Paulo aqui. Que cidade que é dele lá? É Paraíba? Não, não é Paraíba. De uma pessoa, não? Como que é? É... 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 Soledade. 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 Mano, é bom. Isso aqui é papo de 3 mil quilômetros. Soledade. É. É isso aí. Então mostra para a galera. A gente fala aqui ó. Teve um monte de linguarudo aí que foi lá no canal do Riva. Falar que a gente quebrou a moto de propósito. Isso vai ser legal porque o Riva vai estar aqui. E ele vai ver se realmente é um... algum erro ali no projeto. Não, mas peraí. Se foi uma solda que não foi tão bem executada. O que que aconteceu realmente? Como que quebra o motor de propósito? Explica para a galera. Você que é piloto, já quebrou vários motor. Como que você quebra o motor de propósito? Você pegou a sua MT-07 agora. E se você quiser quebrar ela aqui, você quebra? Ah, é impossível. Mas... Vamos colocar que eu quero quebrar o motor de propósito. Não, não. Fala melhor. Você não quer quebrar o motor. Você quer quebrar só o câmbio. Não, não. Isso que eu ia falar. Olha, para mim conseguir quebrar o motor, o primeiro que vai para o pau é para ele de cima. Por que? Eu vou tentar acelerar, limitar, sei lá. Fazer uma coisa. Ou vai atropelar a válvula, ou vai colar a pistão, alguma coisa. Mas agora não canta. Vai ter impacto. É! Não é foda, mano. A galera é... É normal. É a favor de ter os contra, né? Os contra nos ajudam aqui, mano. Ah, os contra é mais da hora, mano. Mais top. Os liderais. Os contra interagem mais que os fãs, mano. É, isso é verdade mesmo. Você acredita? Não, mano. É sério. Quando eu posto um vídeo, que eu postei um vídeo, eu atualizo, já tem dois dislikes. É. Quer dizer, o cara que dá um dislike é o cara que não gosta. É. O cara por não gostar, mano, ele já é a primeira que o fã. Não, mano. Não pode. Ele dá um dislike, o vídeo postado há um minuto, e o vídeo tem 15. Não. Pera aí. Pera aí. O cara dá um dislike e comenta ainda. Primeiro. Mano. O cara desses, você acha que ele é... Como que é que você fala? É o fã revoltado. Não é fã revoltado. É outro nome lá. Hater. É o Hater. Você sabe que é programado. É fã revoltado. É o fã revoltado. Hater. É o cara que é fã revoltado. Eu não sei porquê, mas... Ele gosta tanto, mas nem ele sabe que ele gosta tanto. É. Passa aqui a moto. Tá do jeito que veio do Riva. do jeito que instalou, ó. Tá aqui a moto, certo? Ela liga. Só que a gente não vai ligar porque ela liga e faz barulho. No câmbio e tal, rapaziada. E... Vai afetar mais... Mais do que o motor. A gente não vai ligar ela. Mas a moto aqui dá pra ligar. Só que tá passando barulho no câmbio. A gente não vai ligar. Certo? Então tá aqui a moto. Esquevamento aqui... A ponteira que a gente arrancou, que o cabelo colocou na Ducati. Foi fez uma Ducati que esquevamento de Titã. Olha aí. Eu tava internado. O ruim do Covid e os caras colocaram escape em Ducati. Mas acredita, mano? Os caras aprontando. Os caras aprontando. Então, rapaziada. Tá aqui. Ó, pelo amor de Deus. Eu peço só mais uma vez. Não fiquem mais perguntando da Riva 500 enquanto o Riva não vem pra cá. Porque a gente vai ficar essa moto aqui. Vamos supor, se o Riva falar assim, ó, eu vou ir daqui 3 meses. Ela vai ficar mais 3 meses parada. Ah, eu vou daqui 1 mês. Ela vai ficar 1 mês parada. Então só vai ter vídeo dela agora quando o Riva vim aqui pra desmontagem do motor. A gente vai fazer... Porque a gente vai ter ao vivo uma live. É, vamos fazer uma live. A gente vai ter uma live. Desmontamos o motor ao vivo, mano. É, é verdade. Fazer uma live. Fazer uma live. Fazer um churrasco, rapaz. Não tô nem eu, mano. Ó, churrasqueirinha ali. Os caras não são só da live do motor do Mike. É, né? Daquela vez, né, mano? Nossa, deu bom. Fala, mas foi 8 horas de live. A gente iniciou a live aqui com o outro. Terminou 8 horas da noite. Foi 8 horas da noite. Eu tava mexendo nos meus celulares. Aí... Veio umas fotos antigas. De backup, sabe? Aí tem uma foto minha, mano. Que eu tô deitado. Aí eu não sei o que ele tá fazendo, mano. Aí eu acho que ele tava soltando. Fazendo alguma coisa no motor do Mike. Ah, não. Tava deitado ali nas caixas. Tava deitado no chão, mano. Nas caixas? Aí eu fui ver... Como que eu tô deitado no chão? No horário de serviço. Aí eu fui ver o horário que era. Era 2 e meia da manhã. Pô, né? Tá até... Projeto da moto do Mike lá. O primeiro projeto na E3. A gente ficava até 2 horas da manhã trabalhando no projeto. É, filho. Louco foi louco. Louco, louco. Rapaziada, então é isso. Me trazer notícia. Deixa eu aqui, ó. Eu vou fazer uma promoção aí da semana. Faz. E pra mãozinha, não tem? Quero ver. Comando da Xunerais. 149,90 do site. Xunerais cinquentinha. Ó, ó. Mas tá aqui, rapaziada, ó. Link na descrição. Link na descrição. Ó o site aqui, ó. www.autogiromoto.com, beleza? Valeu. É nóis pra o próximo vídeo. Até o Rio vai chegar aqui, hein. Tchau. 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 Tchau.